Olá, sejam bem-vindas. Deva, querida, seja bem-vinda. Então, a gente tá aqui reunida pra fazer uma metoria aqui em seguida, na verdade, né, Deva? A gente vai conversar aqui uma série de coisas, depois a gente conta pra vocês, a própria Deva vai contar, mas eu não queria perder a oportunidade de gravar uma entrevista com essa aluna que já virou amiga e que hoje também é uma grande divulgadora do meu trabalho e eu quero muito que ela conte a experiência dela em transformar o que ela já fazia no offline, nos atendimentos dela. Ela é astróloga e psicóloga e tem um programa incrível e ela vai contar como que ela conduziu essa passagem desse trabalho, um a um, pro produto digital e quais são os próximos passos dela, como é que foi essa trajetória, porque ela não, a princípio, não acreditava que era possível e eu quero que isso sirva tanto de inspiração como também de aprendizado, porque foi um aprendizado que ela teve que desenvolver, né, chegar à conclusão, com a ajuda do curso, lógico, mas que ela teve que chegar à conclusão como que ela ia transformar um programa presencial, vivencial, numa coisa online. E essa quebra de paradigma é fundamental para muitas pessoas que hoje estão querendo vir para o mundo online, nessa área de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, terapia e muita gente tem muitas crenças e não consegue quebrar essas crenças para conseguir abrir o canal mesmo, a criatividade para fazer o seu produto digital que não precisa ser igual. Então vou passar a palavra para ela já agradecendo muito, porque tudo que ela compartilhar aqui vai ser muito útil para vocês que também têm esse sonho e que me seguem aqui na audiência, tá bom? Querida, conta um pouquinho aí do histórico, como é que foi, o que você faz e depois você fala do teu produto e dessa transição. Sim, então eu sou psicóloga e astróloga, né, e eu venho aí há algum tempo trabalhando no A1, né, durante muitos anos com psicoterapia, em consultório, aí eu vim assumindo mais o meu lado astróloga de 2013 para cá, mas eu fiz uma união da psicologia com a astrologia. E aí era o trabalho assim, individualmente, em consultório, aí passou para o trabalho atendendo online, mais no A1 ali, né, e aí eu comecei a sentir essa necessidade de otimizar o tempo, né, e esse programa que eu criei, que é a junção da psicologia com a astrologia, é um trabalho para ajudar a pessoa a viver mesmo todo o potencial que está no mapa dela. E aí eu criei, o primeiro passo foi criar, então, um Isso em Grupo, mas ainda assim, tendo que estar ali toda semana, colocava ali 10, 15 pessoas online, toda semana ali, dando um acompanhamento dentro desse programa, que é essa jornada, né, para a pessoa remover os obstáculos que impedem ela de viver o mapa dela. E aí o que começou a acontecer, que eu comecei a ver muitas pessoas fazendo cursos online, e eu mesma comprei vários cursos online maravilhosos, de jornadas de autodesenvolvimento mesmo, trabalhei várias crenças limitantes minhas com isso, e o que eu comprava era vídeos gravados, aulas gravadas onde eu ia vivendo no meu ritmo, assistindo, eu nunca tive nem contato em terapeutas que eu nunca nem vi na vida, e transformaram a minha vida. Aí eu comecei a acordar para essa realidade, eu falei, gente, isso aqui que eu faço, também posso gravar o vídeo e entregar para a pessoa desse jeito, né, eu comecei a ver essa possibilidade, mas eu não sabia direito, sabe quando você não sabe, como que eu faço para sair daqui e para lá, que passo que tem que dar, como que eu transformo isso, como que estrutura esse curso, como que eu vou dar suporte para essas pessoas, porque vem um monte de conteúdo para cima, então eu tinha muitas questões, e questões de ferramenta também, né, como usar tudo, que qualidade de áudio, qualidade de vídeo, muita coisa. Como vender isso, aliás, esse... A estratégia, né? A estratégia de venda é a maior dificuldade, tudo bem, faz lá o negócio, grava tudo. Como que vende? Como que as pessoas vão saber que existam? Marketing da esperança não rola, né? Não rola, e é um investimento de tempo, né, para gravar tudo. Então eu tinha esse sonho, que eu achava que era uma coisa distante, um dia, né, quando eu comecei a passar, eu falava, um dia eu vou fazer isso. Por enquanto eu vou aqui tocando no 1 a 1, então. E aí eu já vim, né, conhecendo a Carol, já fazia algum tempo para... Eu comprei um produto dela maravilhoso, que é o Alquimia da Autoridade, que ele ensina essa presença digital, né, como você ter consistência na internet para poder as pessoas saberem do seu trabalho. Isso foi o que foi lotando a minha agenda e lotando o meu programa, esse que eu estou ali toda semana com o grupo. E tua audiência cresceu muito, né, Bé? Muito. Colocando em prática essas coisas da Alquimia da Autoridade foi incrível. Comecei a fazer live toda semana com a dica, né? E a gente fala, o Alquimia da Autoridade é muito para você se tornar uma referência para o seu público, né? E a gente fala que tem uma diferença, não é só a audiência, é a audiência e influência. Que o que faz lotar a agenda não é só o tamanho da audiência, pelo contrário, pode ser uma audiência pequena. É a influência que você começa a ter dentro da... As pessoas que estão muito interessadas em saber mais e conhecer mais. E realmente, quando a gente compartilha o nosso conteúdo, o nosso conhecimento com verdade, né, com doação mesmo, as pessoas ficam super agradecidas, elas ficam super propícias a querer mais. E elas confiam em você, porque elas percebem, putz, essa pessoa saca. Ela sabe o que ela está falando. Ela confia para poder depois querer comprar alguma coisa de você. Foi isso que eu mais aprendi com a Carol, assim, no Alquimia da Autoridade. Só que aí eu comecei a ter uma dor na vida, que é estar com a agenda lotada, não ter mais tempo para nada. E falei, gente, eu preciso transformar isso aqui em uma coisa que eu não preciso da presença física. É a dor originada da solução da dor anterior. É, exatamente, exatamente. Antes a dor era, putz, como que eu vou pagar minhas contas, minha agenda está vazia, né? Agora, a dor é, não tenho tempo para nada, quero aqui viajar, ficar com a minha filha, não tenho tempo, porque as pessoas estão aí querendo, eu não vou falar não, estou atendendo direto. E aí eu vislumbrando essa possibilidade de fazer uma coisa que não precisa da minha presença física, que eu grave uma vez na vida e eu vou vendendo as cópias disso. Mas aí, a Carol, a própria Carol, que eu já confiava, já vinha comprando vários produtos dela, aprendendo muito com ela, seguindo ela nas redes, porque o que é incrível da Carol é que, assim, ela pratica o que ela ensina. Então, eu via lá o que era para fazer no Alquimia, e aí eu entrando nos stories dela, no Instagram, vendo que ela fazia exatamente o que ela ensinava. Então, me inspirava a fazer mais, dava ideia, né? Então, não só fazer os produtos, né? É fazer os cursos dela. Foi também seguir. Te seguir foi incrível, Carol. Te seguir foi assim, até hoje, você me inspira muito. Fala, nossa, que legal essa ideia, posso fazer isso aqui no meio. Às vezes até peço autorização, posso copiar? É, porque você vai referenciando mesmo, e seu cérebro vai mudando de estação, assim, para você começar a captar tudo. Como é que eu posso fazer isso para mim, né? É incrível. Exatamente. E aí, quando a Carol lançou o emprego digital, que primeiro ela lançou a ideia para a gente, ela falou, gente, estou pensando em ensinar vocês a fazer consolar. Ali eu fui a primeira, olha, eu quero! Porque era tudo que eu queria, né? Então, foi incrível. E aí, como é que foi? Me conta. Aí, você comprou a primeira turma, que foi aquela turma VIP, que a gente fez as aulas ao vivo. Aí, você começou a assistir. E você tinha feito um mini lançamento também, né? Eu tinha feito um mini lançamento desse ainda, nesse formato de programas que eu fico ali presente toda semana. Eu estava lançando essa turma. Isso foi uma experiência muito interessante. Porque aí, eu fiz um webinário. A Carol já estava falando da importância do webinário. Aí, eu fiz um webinário para lançar esse, que era um de turminha pequenininha. Eu queria colocar 20 pessoas e tal. E o webinário, gente, foi assim... Ficou a prática. Ficou a prática. Ficou a prática. Ficou a prática. Eu tinha bastante inscritos. Eu não lembro agora os números, mas eu lembro que tinha bastante inscritos, mas esses inscritos veio, assim, menos de 10%. Então, foi muito menos. E mesmo assim, das pessoas que vieram, eu acho que eu vendi um. Que comprou depois, assim. Então, foi realmente muito ruim. Aí, quando eu comprei o Entrenda-se, aí eu entendi porque o meu webinário não tinha vendido. E eu tinha feito ele muito diferente. O da Carol, ela dá, gente. É muito mastigado, né? É o passo a passo. Tem todo um script, uma forma de falar. A ordem das coisas, de como você vai falar. Tudo isso influi muito. A ferramenta boa. A ferramenta boa também. Super importante. Isso foi uma das coisas. Eu fiz o webinário usando o Zoom. Aí, as pessoas não conseguiam entrar no Zoom. Muita gente, acho que não entrou porque não conseguia entrar no Zoom. Tinha que baixar o aplicativo, né? Um monte de coisa. Essas dicas de ferramenta, de script de venda, né? Foi muita coisa, assim, que fez toda a diferença pra ser um sucesso mesmo. No segundo webinário, gente, vendeu na hora mais de 20. E nos três dias seguintes, mais de 30. Fechei o grupo com 54. Foram 54 pessoas. Depois que eu fechei o carrinho, o povo ficou vindo atrás de mim. Não, por favor, mantém o desconto ainda pra mim e tal. Consegui. É, e aí tem essa coisa também que fala um pouquinho daquela dificuldade que até, acho que, o segundo encontro que a gente teve, o terceiro lá na turma VIP, você ainda tava naquela, assim, não sei como fazer o meu curso, qual é a ideia do curso, a oferta. Porque tem uma coisa que é muito importante antes do script, do webinário, da ferramenta, que é você montar uma oferta, né? E aí, como é que foi que você foi chegando à conclusão? Baseado em que conversas? Uma dificuldade que eu tinha de realmente ver como que aquilo que eu entregava nesse formato de grupo, eu poderia transformar pra entregar em formato de vídeo. Porque é um trabalho muito profundo, que mexe em conteúdo muito profundo. E como que eu não vou entregar e vou saber o que tá papocando na pessoa? Eu tinha essa dificuldade. E foi, na verdade, numa mentoria em grupo que um rapaz da mentoria comentou que ele ia fazer uma outra coisa. Que ele ia manter, que ele já tinha isso parecido com o que eu fazia, um negócio que ele dava em grupo. E que ele ia manter isso com um ticket, outro valor, e que ele ia criar um outro produto. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, é realmente, então vai ter que ser uma outra coisa. Porque eu tava querendo encaixar aquilo que eu tinha. Mas qual é a primeira grande lição que a gente fala no empreendimento digital? Que é você... Nichar. É, mais ainda, né? Além de você já ter um nicho no offline, no produto digital, a coisa que mais ajuda é o famoso Specific Sales. Quanto mais específico, mais vende. Porque também dá uma tranquilidade pros dois lados, né? Quando você for anunciar, falar sobre o produto, de que a pessoa sabe o que ela tá comprando, não vai ter reclamação depois. Porque a finalidade é muito objetiva do pra que vai servir aquele produto. Não é aquela coisa assim, pra você se transformar, vai servir pra você se transformar. Porque o se transformar, cada um tá no momento, cada um tem uma ideia do que é se transformar, é abstrato, né? É individual. Enquanto que você diz assim, não, eu vou te passar um passo a passo, um sistema para, três pontinhos. E aí, você diz a transformação que você pretende dar. E isso dá uma tranquilidade pra quem tá assistindo, não é pra mim. E o outro fala assim, é pra mim, isso é tudo que eu preciso, né? É, eu senti que simplificou. Então, eu peguei um pedaço do programa, falei, ah, vou falar só da astrologia do Sol. Sol no mapa tem a ver com o propósito da alma. É isso, pra quem quiser, é propósito da alma. Depois eu lanço um pra Lua, pra Vênus, pra não sei o que, outros assuntos. Vou falar de propósito. Aí eu nichei, eu simplifiquei, e o programa é todo baseado nisso. Então, eu dou aula de astrologia, ensino a pessoa a interpretar o Sol no mapa, mas a vivenciar também. Aí, nesse sentido, ele é uma jornada e muitas ferramentas eu acabei usando do programa mesmo da Sol no Gevencial, mas ele tem esse outro formato. Foi o que me deu a ideia, assim, ouvindo os outros falarem, porque tem isso. Quando você tá em grupo, escutando as pessoas falando, dá muita ideia. Vem muito de fato. As mentorias em grupo, eu realmente falo que o valor é inestimável. Não dá nem pra conseguir precificar esse bônus, né? Porque quanto vale a deva ter estado ali ao vivo naquele dia, sem falar que a gente, vocês têm uma chance de perguntar coisas até mais particulares do projeto de vocês, né? Mesmo não sendo individual, eu respondo tudo. Fico lá até a hora que for. Nossa, a hora, né? É. Então, isso foi nota 10. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu quero que você comente com eles. Assim, como que você chegou à conclusão que você ia fazer o primeiro produto com a transformação do propósito? Em cima da dor do propósito? Ah, foi porque eu percebi que essa era a maior dor da minha audiência. Eu percebi que foi um passo muito importante que você ensina que é essa parte da gente conhecer muito bem a nossa audiência. Aí eu comecei a pegar das pessoas que já vêm fazer consulta comigo. Eu sempre peço, ah, me envia um áudio, qual que é o motivo da consulta? Um áudio ou um textinho? Eu comecei a pegar aquilo e ler que a maioria das pessoas vem fazer consulta porque elas querem se achar na vida e encontrar o propósito. Elas estão perdidas, elas não sabem qual a direção correta, o que vai fazer elas felizes. Aí eu falei, isso, esse é o tema principal. Mas eu também coloquei a pergunta lá, né? Aí eu passo o seguinte, depois disso, eu comecei a pesquisar na audiência. Qual é a sua maior dor em relação a não conhecer o propósito? Aí elas falavam o que elas sentiam na vida. E aí foi através disso que eu montei todo o script de venda, né? Como que eu vou montar a pessoa, como que eu vou montar a oferta. Isso foi incrível, né? A página de venda. Gente, dá um trabalho do cão fazer isso. Não pense que é assim. Foram uns três, quatro finais de semana que eu ficava aqui de sexta a domingo só estudando material, escrevendo, reescrevendo, estudando a ferramenta. Eu dediquei. Mas três, quatro finais de semana tá até bom, né? Porque tem gente que fica um ano aí patinando e não faz nada. Perde dinheiro, compra curso. E foi rápido, você lançou rápido porque você fez sua parte, né? Você foi super dedicada. Foi mesmo assim, né? Fiquei ali, estudei tudo passo a passo como usar o Webinar Jam porque também, aqueles tutoriais, todos mastigados que você entrega no programa é incrível também, né? Tá tudo muito dedicado, gente. Passo a passo de como fazer os anúncios no Facebook também. Tudo, né? Você entrega tudo. Então, foram 60 dias depois no máximo que você tava lançando, né? Foram. A gente começou em março e eu lancei no dia 7 de maio. Ah, foi. Foi no meio do carnaval. No meio do carnaval que eu fiz aquela mesa redonda louca, quarta-feira de cinzas, né? É, mas você começou a entregar mesmo em março pra gente. Em março. Início de março. Aí foi abril, maio. Em maio, você tava recuperando o seu dinheiro, o seu investimento. Nossa. Em algumas, muitas vezes, né? Muitas vezes. É. Foi um faturamento de aproximadamente 30 mil reais nesse primeiro. Primeiro, foi muito bom, né? Foi muito bom. Eu te digo que foi muito bom. Você falando pra mim na mentoria, você falou assim, Deva, se você vender uns 10, já tá bom. Eu falei, não, eu quero vender 30. Lembra? Eu adorei. Mas é porque é melhor puxar a expectativa de vocês, né? E vocês ficarem felizes com o resultado, porque eu sempre falo que o primeiro produto, qual é o principal objetivo? É você fazer cases, testar, validar a oferta, porque existe o produto, existe a oferta. Tudo isso eu explico no curso e você ter aqueles primeiros resultados, porque os primeiros depoimentos de clientes vão multiplicar por 10 o seu próximo lançamento, suas vendas, enfim. A gente fala de uma forma genérica, lógico que eu tenho que fazer um disclaimer sempre, né? Que a gente não tá aqui dizendo, ah, você vai ter exatamente o resultado dela no primeiro lançamento e vai ser em 60 dias, porque, lógico, que depende da sua situação particular. É, teve toda essa plantação que eu fiz antes, né, Carol? Da audita. E eu acho, um pouco antes ela já tava trabalhando, não é muito antes, mas ela vinha trabalhando a audiência com a alquimia da autoridade, que fez toda a diferença, mas eu acho que mais importante do que isso, eu acho que foi, ela queria lançar em até 60 dias e ela ficou quatro finais de semana abrindo mão de tudo que ela tava fazendo pra isso, sentando o bumbum na cadeira 10, 12 horas por dia. Então, gente, assim, there's no free lunch, né? Não tem almoço grátis. É mérito de ter adquirido conhecimento, mas a outra metade é realmente de ter sentado pra estudar e pra fazer, né? É com vocês mesmo. Outra coisa que ajudou muito foi o apoio do grupo, né? Porque nessa sentada pra estudar, aparecia um monte de dúvida, aí colocava lá dentro do grupo, as pessoas respondiam super rápido, muitas vezes era você que respondia, muitas vezes eram outras pessoas que ajudavam, isso também dá um baita suporte, essa torcida, né? Todo mundo junto torcendo, eu lembro quando eu fui contar o resultado no grupo, as pessoas super torcem, isso é uma delícia também. É uma delícia e é outra coisa de valor inestimável. Eu até tava falando que a coisa que eu mais gosto hoje quando os cursos que eu participo é estar no grupo do Facebook e poder pedir um socorro. Gente, é bom demais poder pedir um socorro pra alguém, né? É muito bom, é muito bom. Muito bom, muito bom. E aí, como é que foi? Foi uma sensação de um sonho pra mim, né? Porque eu realmente pensava que era distante e de verdade, mesmo quando eu comprei o curso, eu não me imaginava que eu ia lançar tão rápido. Eu falei, ah, vou aprender, vou ir fazendo no meu tempo, no meu ritmo, mas é porque você fez aquela... Aquele concurso. Aquele concurso. Quem me entregar a página de venda e a binária marcado até tal data, eu vou dar uma mentoria individual. Aí eu corri por causa daquilo. Eu falei, ah, meu, agora eu vou fazer. Tá vendo o que eu preciso fazer pra vocês terem resultado? Eu tenho que fazer mesmo. É um chicotezinho. ir do mais lento, talvez, no outro ritmo, entendeu? Mas eu achava que era mais distante. Aí na hora que você vê ali, não, tem passo a passo, vai indo, não é possível. E assim, quando você tem o gosto do primeiro, gente, já quer lançar o segundo. Claro. Estamos aqui hoje para isso, né, gente? Por acaso, ela gostou do resultado que ela teve com o curso? Tanto é que ela me contratou hoje pra gente fazer um planejamento aqui de próximos passos. E aí eu tô como mentora da Deva agora e aproveitando aqui pra pegar aqui um tempinho dela pra ela contar essa história pra vocês, pra animar. E a Deva também, ela tem que contar, né? Que ela, hoje, ela se sente tranquila pra indicar pra outras pessoas e também fazer um dinheiro com isso, né, Deva? Nossa, isso é a maior alegria também, né? Parece que quando você começa a ganhar dinheiro, você vai ganhando cada vez mais, né? Porque, o que aconteceu? As pessoas, inclusive muitos amigos mesmo, né? Vêm me perguntar, nossa, o que aconteceu? como você conseguiu fazer, né? Tudo isso, tem uma mentora e tal, aí virei afiliada da Carol e quando eu venho os cursos, né? Quando eu indico, eu ganho uma comissão. Então, é maravilhoso. E tem que ser. E tem que ser. É, fazendo propaganda. Vem naturalmente. Vem natural. Quem é sua mentora? Quem te ensina? É porque elas estão vendo o seu sucesso, né? Isso é ótimo. E você tem a realização de ajudá-los também a ter sucesso. Isso que eu ia falar. É uma coisa que é uma alegria indicar, porque eu tenho certeza que se a pessoa fizer o que a Carol tá falando, vai ser bom. Então, eu sei que a pessoa vai ganhar dinheiro também. Então, um ganha-ganha, né? Acho que a gente entra nessa coisa da prosperidade mesmo, né? Um ganha-ganha. Exatamente. É entrar mesmo num fluxo de prosperidade, né? E ter essa... E eu só abro, né? Pra afiliação, pra alunos, né? Porque eu também quero ter a confiança de como tá sendo divulgado esse link, esse curso, o que que tá sendo dito. Porque quando você abre pra uma pessoa de fora, ela tem que mostrar qual é a estratégia de divulgação dela, você tem que conhecer as credenciais dela. Se não, ela pode tá aí fazendo promessas milionárias ou malucas ou pílulas mágicas no meu nome e eu não sei. Então, o fato de você entrar pra aluno, você entra também pra uma comunidade mais próxima, entra pra tribo, né? Pra nossa tribo aqui, é natural que haja uma proximidade maior com o mentor, com o produtor. Mas, Deva, fala agora pra gente ir finalizando daquela parte que muita gente também tem um pouquinho de angústia, né? De medo, do desconhecido, que é como é que é entregar, né? Como é que foi essa fase da entrega? Já terminou? Já terminou? O pessoal tá feliz? Já tem depoimento? Como é que é? Então, essa parte foi o que eu achei mais incrível da proposta que você faz no Entrenda-se, né? Que é assim, gente, não sai gravando tudo pra depois tentar vender. Porque você vai gastar mau tempo, você vai gastar dinheiro com videomaker, vai gastar seu tempo. Então, o que você fez com a gente que foi exatamente o que você falou pra gente fazer o que você fez, né? Porque a primeira edição do Entrenda-se de tal você entregou ao vivo pra gente. Sim, depois você gravou. Então, foi isso. Eu me propus a fazer assim, porque eu não sabia se ia vender. Eu fui pro webinário sem saber se ia vender. Eu fui validar a oferta, mas eu tinha muito claro o que eu queria entregar. Já tinha um esqueleto do programa, já tinha tudo que eu queria entregar. E eu vendia essa estrutura. Ó, gente, é isso aqui que eu tenho, mas eu não gravei um vídeo, eu não preparei nada, assim, porque eu não sei, se vai vender, vamos gravar à toa, né? Vou preparar à toa. E eu falei, eu vou entregar ao vivo esse primeiro pra vocês, que pra eles é uma coisa, quase que um bônus receber ao vivo, porque a pessoa pode perguntar ali na hora, entendeu? Então, foi muito rico pra mim. Eles viram isso como uma oportunidade. E aí, foi isso que eu fiz. No webinário, eu falei, vou entregar, esse primeiro vocês vão ter a oportunidade de ter ao vivo. aí vendeu pra caramba. E aí, essa segunda edição, eu ainda nem comecei a gravar. Eu vou gravar, só que aí eu entreguei uma parte ao vivo. Gravado. Ah, teve uma pequena... Uma pequena estabilidade de internet aqui, rapidinho. mas você entregou uma parte ao vivo e uma parte gravada. Isso é ótimo também, porque você vai... O que é legal do ao vivo é que eu percebi aonde tem as maiores dúvidas, aonde quando eu for fazer gravado eu tenho que dar mais ênfase, aonde que eu tenho que picotar mais a informação, porque eu vi que a primeira aula que foi de uma hora, eles acharam muita informação de uma vez só. Não entendi. Eu posso contar isso em pequenos vídeos. Então, tudo isso foi coisa que, vai ser um... Foi um estudo mesmo, foi um teste, né? Pra poder... Gente, é fundamental você prototipar e aperfeiçoar, né? São fases naturais. Prototipar, entregar e depois aperfeiçoar. Muito bom. Já acabou? Já terminou de entregar? Então, já terminei de entregar, foi muito legal, os depoimentos foram incríveis. Eu tô pra pegar depoimentos mesmo gravados, ainda não tenho, mas assim, as pessoas amaram, as pessoas amaram o programa. E tem modelinho pra captar depoimento lá no curso, tem que pegar daquele jeitinho lá, hein? Não esquece. Legal, legal. Tem tudo lá certinho. Muito, muito bom. E aí, você tá feliz? E aí, agora, próximo passo? Próximo passo é relançar, Entregar isso gravado, que daí já vai me dar bem menos trabalho, que esse é a realização mesmo do sonho, né? Ficar vendendo as cópias disso, não precisar estar ali toda semana. Esse primeiro eu tinha que estar, toda terça-feira à noite eu tava lá, ao vivo com eles. Agora eu já vou poder lançar. Tô tomando fôlego aqui pro segundo lançamento, porque dá um trabalhão, né? É, mas agora é muito mais fácil, porque você já tá com conteúdo na cabeça. Você vai ver que a cada lançamento vai dando menos trabalho, até que chega uma hora que você vai ter a famosa renda passiva, recorrente. Mas eu sempre falo, né, pra você chegar no capítulo 10, você tem que passar pelo capítulo 1, 2, 3, e todo mundo tem que entender dessa forma, e tem que ter persistência. Em produto digital, tem que ter muita persistência, em alguns momentos você vai ver que, puxa, tá faltando alguma coisa, não sei bem o que que é. Aí você pergunta, pede feedback, pede pras pessoas analisarem, porque às vezes é um conjunto de parafusinhos que você tem que apertar. Não é só num lugar, não é só no outro. E com a persistência realmente vai. E eu sempre falo que todo mundo pode, em qualquer área, tem que realmente identificar uma dor forte pra que o mercado que você tá abordando, esteja comprador praquilo, não adianta a gente tentar fazer uma coisa que não tem demanda, isso é muito importante, uma demanda pagadora, tá? Esse é o start de tudo, mas quem vai provar que existe essa demanda pagadora é só quando você ofertar. É, e foi essa confiança que eu ganhei, assim, porque eu nem investi tanto em anúncio no Facebook, foi meio... Quase nada, né? Você teve praticamente lucro de 100%, não teve nada de... Realmente. Praticamente. O que é muito bom, né? Muito bom. E agora eu tenho confiança de investir no Facebook, porque eu falei, gente, tem público pra isso, eu já confio no produto porque eu vi o resultado, eu vi que funciona. Também tem essa insegurança, será que o meu método transforma? Será que as pessoas vão gostar, né? É uma série de coisas que vale a pena você passar por essa etapa inicial de validação, de receber os depoimentos, e aí depois você investe, chama um vídeo maker, te ajuda a fazer uns vídeos mais legais, de lançamento, umas páginas mais legais, tudo pode ir ficando mais legal, né? Isso que é legal, porque agora eu já tenho dinheiro pra investir, como eu faturei esses 30 mil, esse mesmo dinheiro, ele é pra ser reinvestido no negócio, né? Pra gravar com a sociedade, pra investir em anúncio, então uma parte eu investi, e a outra parte eu vou reinvestir no negócio, entendeu? Perfeito. Perfeito. E se você pudesse dar, assim, aquela última dica e aquela recomendação pra quem quer ter o seu curso online e tá aí começando ou já fez e tá desistindo, porque tem muito público vindo pra mim nessa situação, ah, não acho que não é, eu tentei, não é pra mim, já gastei dinheiro, o que você diria pra esse pessoal? Ah, eu acho que a recomendação principal é realmente conhecer a audiência, assim, você tem que saber qual que é a dor da pessoa, você tem que conhecer mesmo, pra você não só conhecer, mas também falar na linguagem dela, né? Porque você conhece a dor, você precisa entender como que ela fala dessa dor, quais são os malefícios que ela colhe por estar vivendo essa dor, pra você poder conversar com essa dor quando você for vender, quando você for... Todo seu script, todos seus vídeos, tem que conversar com essa parte, aí isso conecta emocionalmente, a pessoa se conecta com você, ela entende que você tem aquilo pra sanar aquela dor, né? Eu sinto que esse é o principal, você pega esse gancho, você vende qualquer coisa, né? É, aí você cria uma coisa que realmente atende uma necessidade, e depois é estratégia mesmo, né? Saber como botar isso no mercado, como ofertar, transformar isso numa coisa irresistível, porque a sua oferta tava muito boa, né? E é uma coisa que, a gente fala, é a coisa mais importante de um produto digital, é a oferta, né? E você ouviu isso, e você investiu tempo nisso, não adianta a gente... Às vezes a gente fica agarrado com coisas que não têm relevância, tipo, minha logomarca que eu mandei fazer e não sai, o meu site, no meu nome, que não sai, o branding do meu curso, os slides, gente, nada disso tem relevância maior do que você gastar tempo na construção da oferta, né? É verdade, foi bem importante mesmo, que foi o script do webinário, né? Eu estudei bastante aquela parte. É. E essa parte de tecnologia, assim, como é que foi pra você? Porque você acabou fazendo tudo sozinho também. Tudo sozinha. Mas, então, o que me ajudou muito são aqueles tutoriais que você coloca ali, que é tudo muito mastigado. Tutorial de WebNamGam, outro dia mesmo, uma pessoa do grupo veio me perguntar, você acha que tudo bem eu comprar o WebNamGam? Ele é autoexplicativo? Eu falei, gente, a Carol tem um tutorial lá dentro que ela explica o passo a passo. Eu nem vi. Eu fui com o seu passo a passo. Fiz tudo. Fiz tudo. Entendi. Não, eu acho que é importante só mostrar, assim, que a Deva não é high-tech, ela é psicóloga. Assim como eu sou marqueteira comunicóloga. Tem gente que acha que eu já lidava com tecnologia e não. Definitivamente não. É mais paciência pra ver tutorial e ver que dá pra gente. E se, às vezes, agarrar num ponto, né, Deva? Mas ajuda muito. Pede ajuda. Tem uns contatos lá quentes que eu também dou, né, de gente dessa área mais técnica. Vocês pensam que não. Até pra mim, às vezes, eu preciso. Outro dia, eu tava com um negócio agarrado que eu tive que chamar o meu amiguinho aqui pelo WhatsApp. Ei, entra aqui no meu domínio, na minha página e vê o que tá acontecendo que eu não tô resolvendo. Mas eu percebo que cada vez que eu me desafio a entender um pouco mais, eu estico o meu limite. Eu vou a 80% da solução dos problemas e sobra 20% que eu não consigo. e aí tem que ter um freelancer, um potencial de, um profissional de confiança sempre à mão. O que não dá é pra gente achar assim, não, eu não quero nem olhar, não quero saber, vou terceirizar tudo, vai ficar muito caro. Tem essa disponibilidade de aprender mesmo, essa primeira etapa, não tem como. Mas o jeito que você ensina tá muito didático, Carol, assim, e é bem viável, impossível, não tem nada do outro mundo ali, entendeu? Nada que você se dedicando, né, se concentrando, separando aquelas horas pra aquilo, que foi o que eu fiz, eu separei várias horas. Fiquei ali dedicada e, nossa, e é uma delícia quando você colhe o resultado, gente. E é uma delícia pra mim estar aqui com você também falando sobre isso, né, porque pra mim é uma realização de um sonho mesmo, assim, é bom pra caramba a gente ganhar dinheiro, a gente ter resultado, a gente ter cliente, mas quando a gente vê que a gente já tá no nível de conseguir fazer com que outras pessoas tenham, é você ver que você realmente tá evoluindo como profissional, porque pra ensinar vai muito além do que ensinar, do que passar conhecimento. Tem também você desbloquear a pessoa, fazer a pessoa agir, fazer ela acreditar, é um, o nosso papel aqui como instrutora e vocês que querem ser instrutores e treinadores, vocês vão ver que ele vai além do conhecimento técnico, né, tem um papel de sensibilidade, de escuta ativa, de você ver o que as pessoas estão passando e eventualmente você para tudo e fala assim, cara, agora hoje eu vou ser coach de vocês, porque vocês estão muito negativos ou porque vocês não estão acreditando em vocês e tal, aí você para, faz um break, troca o chapéu, né, então tem esse desenvolvimento nosso como treinador que te ouvir falar aqui pra mim, nossa, tô aqui com borboletas boas no estômago. É muito gostoso mesmo porque a gente sentia essa torcida que dá muita motivação que você entusiasma a gente, né, você dá pique mesmo. Pois olha, tô muito feliz, então agora vamos trabalhar juntas aqui, gente, a gente vai ter que terminar a entrevista porque hoje é dia de trabalho, né, eu que tô roubando as horas aqui da mentoria que ela me contratou pra gente, pra compartilhar isso com vocês, motivar vocês, mostrar que é possível que eu posso, ela pode, outras pessoas do grupo que estão conseguindo tem uma característica em comum que é a persistência, que é ter acreditado e que é ter disponibilidade de adquirir o conhecimento. Não dá pra fazer também sem conhecimento no tapa, não dá. Tem que ter, tem que estudar, né, mas tendo isso aí, ó, em breve você vai ser um case de sucesso, seja do meu curso ou de outras pessoas, o que importa é que você tenha sucesso e se você quiser que seja no meu curso também, vou ficar muito feliz, esse vídeo vai ficar publicado aqui porque em algum lugar vai ter link aqui embaixo, vai ter link pra você participar da lista de espera, já entrar na lista de espera da próxima turma ou chama a gente lá no direct no Instagram, no arroba carolinecaracasmarketing, manda um e-mail pra gente, fala comigo que a gente tá sempre abrindo, fazendo às vezes lançamentos de abertura de turma pequenininhos, só pra lista, às vezes maiores, com mais divulgação, então é bom você saber se tá rolando aí uma turminha interna ou não, não deixa de perguntar pra você ter o curso o mais rápido possível, ele tá todo gravado, tem mil PDFs, tem mil tutoriais, tem vídeo, tem um grupo no Facebook de apoio, então a qualquer momento que você chegue, as pessoas estão em tempos diferentes, é normal, você pode perguntar e vai ter sempre esses encontros de mentoria com as turmas, então quem tá chegando numa nova turma vai estar sempre tendo acesso a mim e os antigos também vão poder participar desses encontros, né, que estão lá no nosso grupo com a gente, e é isso, e muito obrigada mesmo por compartilhar aqui, inclusive teus números, teus resultados, porque isso é importante, as pessoas precisam ouvir, não, eu fiz, eu fiz 30 mil reais gastando, sei lá, mil reais, né, então, é por isso que a gente, por isso que outras pessoas acreditam, porque elas conseguem ouvir o depoimento de outras pessoas, tá, eu te agradeço. Tô super agradecida também, viu, pela oportunidade de estar aqui compartilhando, obrigada. Então agora, mão na massa, nossa aqui, e vamos, vamos juntos fazer o próximo lançamento da Deva Bombar. Então, um beijo enorme pra vocês e não esqueçam que se vocês estão no YouTube, vendo esse vídeo no YouTube, pode ser que vocês vejam no Facebook também, e não esquece aqui de já se inscrever no canal, tocar lá no sininho pra receber as notificações e receber novidades que tem o tempo todo aqui, tá, um beijo, obrigada, querida, vou dar um stop aqui, tchau pra vocês que estão assistindo.